Bem, ah, eu vou pela Tony, obviamente, e pelo foco, eu suponho. Ah, e pela vovó e Dagwood. Eu tenho que contar uma coisa. Claro, Anthony, sabe que pode nos contar qualquer coisa. Então, Timmy Twist, eu, estamos apaixonados. E nós queremos nos casar. Filho, isso é incrível. Sério? Eu, eu não sabia como eu recebi a notícia. Que notícia? Que o nosso filho vai se casar? Anthony, que alegria. Não abram o champanhe ainda. Desculpem interromper, mas os adultos podem conversar? Tá legal, deixa eu entender. Tá dizendo que Percival nos matou em nosso casamento e que tudo é só uma espécie de... Versão sua do paraíso serpente. Infelizmente, você precisa retornar à sua vida mortal. Você foi arrancada prematuramente da vida. Riverdale está à beira de um apocalipse. E o que é pior, é que o bebê Anthony, seu filho que está vivo de fato, está óbvio. Olha só, Cheryl, você sempre odiou o fato de que a Tony me escolheu. Agora você vem até nós com essa história maluca de que o Anthony ainda é um bebê. Cheryl, nós nos casamos. E fomos para a nossa lua de mel. Em Pouconos, ninguém morreu no casamento. Eu prometo a vocês dois, não estou aqui para criar caso, como de costume, mas temos uma oportunidade cada vez menor de consertar as coisas. Tony, você é uma mãe maravilhosa. Você nunca deixaria o bebê Anthony. Por favor, acha mesmo que eu mentiria para você sobre isso? Mentiria, sim. Quando a Polly e o Jason se casaram, você tentou sabotar eles também. Polly e o Jason se casaram, você disse? Sim, apesar dos seus esforços. Pensa no que eu disse, Tony. Ouve o seu coração de mãe. Saberá o que é real.